O Ministério da Agricultura divulgou as condições e as coberturas do seguro aquícola para produtores cooperativas, entidades representativas e as associações. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural inclui recursos exclusivos para o incentivo à contratação da modalidade de seguro aquícola com o percentual de subvenção ao prêmio diferenciado de 40%. Acompanhe a reportagem. As condições e coberturas para o setor aquícola foram apresentadas durante uma conferência. Quem pode participar do seguro aquícola? O secretário de Agricultura e Pesca explica que a atividade é passível de perdas significativas das produções e que foram feitos vários acordos, dentro e fora do Ministério, para criar e oferecer aos produtores o seguro aquícola. Eu vou dar um enfoque no setor aquícola, visto que a pesca extrativa tem seus limites biológicos, a natureza não consegue se recompor na velocidade que o ser humano, com a sua inteligência, com a sua tecnologia, consegue extrair. Nesse primeiro momento, o seguro é voltado para cooperativas e produtores de médio e grande porte e inicialmente para peixes e mariscos. Outras espécies poderão ser avaliadas pela seguradora, como a criação de camarão e o cultivo de ostras. E temos alimentado a milhares e a boa notícia, nós temos feito aqui na Secretaria de Agricultura e Pesca um esforço imenso, incansável, dioturnamente, para desburocratizar a questão tanto de cessão de águas da União, quanto de cultivo de diversas espécies. O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um corretor que comercialize a pólice de seguro rural. Para cotar, é preciso apresentar os documentos, formulário do estilo de criação, projeção de estoque, diagramas e especificações de equipamentos em corda, programa de biossegurança, currículos de pessoal, fotografias, vídeos. Nesta sexta, o Ministério do Meio Ambiente informou que a suspensão vai ocorrer devido ao bloqueio financeiro feito pela Secretaria de Orçamento Federal. Serão retirados pouco mais de 20 milhões em verbas do IBAMA e quase 40 milhões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e de enfrentamento às queimadas no Pantanal, como em outras partes do país, já vão ser afetadas na próxima segunda, dia 31. Serão retirados de combate mais de 1.500 brigadistas, helicópteros e viaturas de combate. O Brasil apresenta características positivas para o desenvolvimento da aquicultura. Atualmente, a piscicultura é uma das atividades econômicas que mais cresce no país, sendo que em 2018 o Brasil produziu quase 580 mil toneladas de pescado de aquicultura, segundo o IBGE.